Jogo zen, jogo feel, I'm a high ground Jogo zen, jogo feel, I'm a live now Jogo zen, jogo feel, I'm a high ground Jogo zen, jogo feel, I'm a live now Jogo tudo na beat, uh, uh, yeah, yeah Foda-se o seu suíte, uh, uh, yeah, yeah Eu faço a grana com o time, uh, yeah, yeah Se é maldade, racha, bitch, uh, yeah, yeah Toda inveja down, shake it, shake it, nego falso down Fake friends down, shake it, shake it, shake it Jogo f and a how, uh, uh, yeah, yeah Espera belong, tô mexido, chique, me sinto, baby Nunca longo, sou bem rico, tenho amigos, baby Sing this in my home, oh, oh, oh Jogo zen, jogo feel, I'm a high ground Jogo zen, jogo feel, I'm a live now Jogo zen, jogo feel, I'm a high ground Jogo zen, jogo feel, I'm a live now Eu fiz a música academia, uh, 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 uh Fico tão livre, eu treinando todo dia, uh, uh Eu amo a vida que tem, eu amo essas vadia, uh, uh Até tu resiste, morre em ti, eu deixo vários fãs, uh, uh, uh Enesinavaaaaa, unha, uh, ah-ah Enesinavaa, unha, uh, ah-ah